O presidente do Ceará Esportivo, Robson de Castro, tem que contratar mais gente. Parece que a torcida está reclamando que os jogadores contratados não estão correspondendo ao Diego Costa e outros. Tem que ter um pouco de paciência. O torcedor é muito ansioso. Tem muitos jogadores que ainda jogaram muito pouco, tiveram pouca sequência, tem que ter um pouco de tempo. Mas claro que vai ter reforço para o Campeonato Brasileiro. Mas vamos ter um pouco de paciência. Estamos bem nas competições que estamos disputando. Estamos classificados para a próxima fase do Campeonato Cearense antecipadamente. Estamos também bem na Copa do Nordeste e, claro, Copa do Brasil. Quarta-feira vamos ter um jogo difícil contra Londrina. Esperamos aí, se Deus quiser, conseguir a nossa classificação também. E os reforços seriam para que setores? É como eu digo, a gente vai deixar muito mais para o Campeonato Brasileiro. Estamos observando. Existem aí alguns jogadores que mal atuaram ainda, não tiveram sequência. No começo desse ano, por exemplo, o Renato praticamente não jogou ainda, se lesionou. O Reina não estreou ainda, está iniciando a parte física agora. Então, a gente precisa ver todo mundo jogando e ver realmente as nossas carências. Quarta-feira será Londrina. Só o Ricardinho aqui a falta, é isso? É, o Ricardinho teve uma entosta de tornozeiro que está fora do jogo. Com relação à programação toda do Campeonato Cearense, está bem? O Campeonato Cearense está bem? O Campeonato Cearense escapando? É, o Ceará está classificado já. Essa primeira fase não interessa se você ficar em primeiro ou em sexto. Não tem nenhuma vantagem. Nós já estamos classificados. Jogamos praticamente com um time alternativo, toda a competição. Acho que conseguimos bons resultados. Estamos classificados e agora vamos concentrar. Nosso foco agora é Copa do Brasil, quarta-feira. O senhor tem agora viagem a Brasília, só Brasília e Londrina, é isso? Vou a Brasília para a posse do Conselho Federal de Contabilidade, do ZUMIR, e planejamento estratégico do sistema, CFC e CRCs. E também pretendo ir a Londrina assistir o jogo. Mas novas contratações virão? Virão. Vamos aguardar um pouquinho, um pouquinho de paciência.